Godzilla X Kong chegou no Minecraft e depois de muito tempo nós estávamos esperando ele chegar aqui E finalmente chegou! E temos muitas, mas muitas novidades Quero mostrar tudinho pra vocês, mas lembrando que essa daqui é só a primeira versão desse Godzilla X Kong Vai sair muita, muita coisa ainda, então fique ligado, se não perca nada, já se inscreve no canal aí agora Aproveita e se inscreve porque esse é o vídeo do canal todo dia às 10h15 da manhã E não perca a próxima atualização do nosso querido Godzilla X Kong no Minecraft E deixa o like no vídeo se você gostou da minha roupinha de menina E aí, bonitinho ou não é? O menina fica bonitinho Eu tenho até um rabinho, ah, 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 like no vídeo, hein? Ah, 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 ah Vamos lá então dar uma olhada no que chegou na atualização Aqui nós temos o Kong com o... a manopla e o machado Nós temos o Kong só com a manopla, nós temos o Kong normal, nós temos a manopla separado Nós temos o Super Charger Godzilla e o Godzilla Evolved Esse daqui é pra fazer o Super Charger Godzilla e esse daqui é pra fazer o Godzilla Evolved Vou pegar primeiro o Kong aqui e a gente vai começar a testar ele Se inscreve, dá like, vídeos bons e criativos... Ah, obrigado, gente, vocês são muito incríveis Muito obrigado pelo... Exatamente, sigam as plaquinhas aí que é o futuro do sucesso E se torne um membro do canal aí também porque você é incrível, né? Todo mundo gosta de você que tá vendo esse vídeo Um beijinho no seu coração Né, véio? Eu até ia testar na minha arena, mas daí não deu Por quê? Porque basicamente tudo atualizou E a minha arena tem uma versão muito antiga e eu acabei não conseguindo testar lá Então a gente vai testar aqui nesse mundo mesmo 3, 2, 1... King Kong de Godzilla X-Kong Olha só! Que da hora, cara! Eita! Nossa! Ele tem até um dentinho de prata Olha só que bonito! O dentão dele aí, né? Que a gente deu pra ele um dentinho Pra ele ficar mais tunado Tem mais uma marca no peito Que coitado do bicho! A cada filme que passa ele ganha mais uma marca aí Mas eu achei bem legal, bem bonito Olha só, ele caminha aí com o seu machadão Esse é o Kong normal, não tá com o machado tunado nem nada Tá com o seu machado normal que ele usa na ilha Você consegue dar dano nele aí? Dando uns hitzinhos? Tranquilo isso daí O Kong tá bem de boa E me parece tá bem forte também Vamos dar uma olhada no Kong agora Olha só que da hora Ele sentou aqui pra dar uma descansada Será que ele briga com o Titanos Rodan? Vamos testar isso agora Vamos ver a força do nosso Kong antes de tudo, né? E olha só Ele briga sim! Olha! Nossa! Que da hora, cara! Olha só que épico! Eita! Eu fui lançado pra longe Meu Deus! Olha só que épico aí O Kong dando os ataques dele Ele dá aquela machadada pulando Dá também uns ataquezinhos aí Com o machado Bem interessante, olha só Bom, vamos ver o que vai sair aí Dessa batalha contra o Rodan Ok, o Kong tá relativamente forte Mas a gente vai testar ele, obviamente Aí com a sua manopla, né? Que é isso que a gente quer ver Já viu o Kong novo Mas também quero ver o Godzilla Evolved, né? Que eu vou dar uma olhada também Mas vamos dar uma olhada nessas outras versões aqui do Kong, né? Que daí é a versão do Kong Com a manopla e o machado Ou só com a manopla? Vamos colocar aqui com a manopla Bora lá, 3, 2, 1 Olha só que da hora, cara Ele com a manopla Que maneiro, cara Olha só o dentão dele de ferro E a sua manopla super mega bonita Olha só que maneiro tá ela aí Carregadaça Regenerando aí o braço do Kong, né? Lembrando que ele só usou a manopla Porque ele estava ferido E também tem como colocar a manopla dele Caso ele perca, né? Uma batalha Tem como você colocar a manopla nele Você consegue colocar a manopla nele aí Caso ele perca uma batalha E esteja ferido, né? Eu vou tentar colocar aqui também Mas eu vou pegar aqui agora E colocar com a manopla e o machado Vamos ver a versão final, né? A versão mais forte dele Olha só, esse daqui é o Kong Eita, enfocou um monte Esse daí é o Kong com a manopla e o machado Olha só que louco Que a versão mais forte do Kong é essa E não tá sobrecarregado, né? Olha só que louco A posição que ele ficou Que da hora ele andando com a manopla Olha só que louco Cara, que legal, meu Que da hora Bom, os Kongs são maneiros demais, galera Aprovadaço Bom, eu vou ficar então Só com a versão final aqui do Kong A mais forte de todas Que é a manopla e o machado Lembrando que ainda vai chegar Scar King, Shimo E outras coisas aí, né? Do Godzilla X Kong aqui Então fiquem de olho aí no canal Pra mais atualizações que virão em breve Bora lá agora mostrar pra vocês O Godzilla No caso aqui Eu vou colocar o Godzilla E vou evoluir ele pra Super Charger Aliás, eu acho que não Eu vou colocar só o Super Charger E vou deixar as evoluções Pra outro vídeo Também vou deixar pra utilizar a manopla No outro vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Como funciona Que é um negócio bem legal Vamos colocar aqui o Super Charger Godzilla Olha só Essa é a versão Super Charger dele, né? Que é uma versão super tornada Do Nadona, né? Dele Que tá super revoltado Brabíssimo Olha só E ele vai virar também O Evolved Ok? Ele vai virar também o Evolved Mas eu vou colocar ele agora Pera aí, ó Esse daqui é o Super Charger normal Que evolui pra Evolved Vamos colocar o Evolved agora Será que esse Godzilla Evolved Briga com o Kong? Vamos testar também nesse vídeo Vamos lá Evolved em 3, 2, 1 Pronto Godzilla Evolved Olha só que maneiro, cara Muito louco, mano Olha só que da hora Essas placas dorsais O bichinho tá brilhando rosa Ó, parou de brilhar Parou de desligou os LEDs Desligou os LEDs Que da hora, cara Olha só Se você deixar ele parado aí, né? Daqui a pouquinho ele vai provavelmente mimir Do jeito que tava no filme, etc Mas ele fica meio revoltado Vamos colocar agora o Kong Pra gente ver O que ele vai fazer É aliado? Não é nada Godzilla A primeira vez chance Ele tem de bater no Kong Ele bate no Kong, filho Ele é totalmente É revoltado contra o Kong Ó o menino aqui Papai, bate nele, pelo amor Vai, pai Bate nele Nossa Ô, louco Rodando bafo atômico aqui, véi Calma lá, Godzilla Ô, louco Que da hora, cara Muito, muito louco, mano Olha isso Ele tá brigando com o Kong, hein? Tá totalmente revol... Eita, esse Kong é muito louco também Calma lá, Kong Meu Deus do céu Ó o Kong Nossa Calma, Kong Meu Deus do céu Gente, o Kong tá totalmente revoltado Tá brabo também Tá brabo Tá brabo Ó o Godzilla mandou mais um bafo atômico Revoltadaço contra o Kong E o Kong morreu Tadinho do Kong Ele foi a mimir Tadinho dele Perdeu pro Godzilla De novo A game Mas é O Kong não ia aguentar mesmo Contra o Godzilla É Mas é isso, Alcateia Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você gostou de Godzilla X-Kong no Minecraft Acompanha aí o canal Porque vai ter mais vídeos sobre em breve Será que é uma ótima novidade aqui pra vocês? Deixa muito like Comenta bastante E interage nesse vídeo Pra que mais pessoas possam assistir ele também Toda novidade de Godzilla X-Kong no Minecraft No Blox E tudo mais você encontra aqui no canal Valeu, Alcateia Beijo no coração E até mais Assiste os vídeos aí da tela, mano Uh O Godzilla revoltado Tá bravo? Calma, Godzilla Calma Amigo Amigo Morde eu não Que eu não sou E eu não sou cachorro quente Você é doido?